Bom dia, povo de Deus, que Pai esteja conosco, amém? Quantos precisam de um milagre nessa manhã? Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lazaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Remove a minha pedra Mestre, eu preciso de um milagre 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 Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida Me faz um milagre e toca nessa hora Me chama para fora, remove a minha pedra Me chama pelo nome, muda minha história Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida Senhor, me faz um milagre e toca nessa hora Me chama para fora, ressuscita-me Ressuscita-me Agradeça a oportunidade, Deus abençoe todos vocês Gideões Missionários da Última Hora não se resume em um congresso de missões de dez dias Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de mil famílias em 44 nações pregando o Evangelho A eternidade revelará as milhares de almas já salvas Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais Faça parte desta obra missionária Gideões, unindo o Brasil para evangelizar o mundo Gideões, um milagre e toca nação 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 O que é isso?